Agora sim estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado de verdade. Olha, durante muitos anos, muitos e muitos anos, a minha mãe guardava as melhores toalhas para quando fosse para o hospital um dia. A minha mãe, por que não? Não, isso é para o momento especial. Mas minha mãe, ir para o hospital é um momento especial? Mas tem que ter o kit hospital. E depois eu fui vendo outras coisas, vai crescendo e tal. E minha mãe guardava as xícaras, as melhores xícaras, tinha um conjunto de xícaras lindos, que só era para visita. Não, porque quando chegar a visita, minha mãe tinha um faqueiro que ela cuidava com muito carinho, de madeira, vernizada, sabe? Parecia um tesouro quando se abria, os talheres brilhavam, enfim. E a gente não podia usar, era para as visitas. Chegando aos 55 anos, eu fico pensando quanto tempo a minha mãe perdeu. Guardando o melhor dela para os outros. E a gente faz muito isso, a gente se preocupa muito em agradar a todos. E acaba que não dá certo. Se você analisar a sua vida, olha um pouquinho para trás e diga assim, poxa, eu fiz tanto para agradar aquela pessoa, eu estou preparando esse almoço, porque ela vai vir e ela adora, sabe, franguinho com batatas e tal. E essa pessoa, na maioria das vezes, não vai. E dá uma desculpa, mas esfarrapado é como se não estivesse aí. Será que você não está guardando o melhor para quem não merece? Que tal usufruir desse melhor agora? Que tal dividir com os teus filhos, com o teu marido, com a tua família? Esses que te rodeiam, que brigam, mas voltam, se intrigam, mas depois fazem as pazes. E a vida continua. Pense nisso. Tire as xícaras do armário, da cristaleira. Tire as toalhas do guarda-roupa, as novas que nunca foram usadas. Compartilhe. Quando a gente for embora, tudo isso vai ficar para trás. Tudo. E eu ainda pergunto, será que mesmo depois que a gente fecha os olhos e vai embora, essas pessoas que estavam ao nosso redor, que a gente separou para eles, vão agradecer? Vão ficar felizes? Não. Muito pelo contrário. Eles vão... A primeira coisa que eles vão fazer é se desfazer desses bens. Sabe por quê? Ai, coisa da minha mãe, coisa antiga. É coisa do meu pai, ele guardava isso aí, mas a gente... Vamos vender. Dá-te presente. Fulano que guarda. Olha, tu quer, porque está na tua casa de enfeite? E assim vai se desfazendo das coisas que a gente guardou a vida inteira para oferecer o melhor e, muitas vezes, para quem não merece. Use agora as suas xícaras. Use agora as suas toalhas. Aproveite agora com quem você convive. E não para aquela pessoa que você acha que gosta de você, que lhe admira, ou que um dia vai na tua casa, depois de inventar uma, duas, dez desculpas, ele vai na casa de todo mundo, mas tu é a última. Será que ele merece tomar café na tua xícara?